Ainda na região da Serra, dessa vez aqui no Baixio dos Leonor, estou aqui ao lado do presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais dessa comunidade e ele quer falar a respeito de algumas benfeitorias que foram trazidas para cá, para a comunidade, para a região da Serra do Baixio. Como é seu nome? É Paulino. Paulino, meu amigo Paulino, presidente da Associação. Então me diz aí, Paulino, o que realmente aconteceu aqui na comunidade que chamou a atenção, não só a atenção dos doidos da net, mas a atenção dos moradores e de muitas pessoas que visitam aqui a comunidade de vocês. Aqui, como presidente da Associação do Baixio, aqui também através do nosso prefeito José Juarez, nós tivemos aqui uma benfeitoria muito boa para todos nós da nossa comunidade do Baixio, com esses banheiros aqui que saiu a primeira etapa, foram feitos cinco banheiros. Agora hoje eu tive o prazer de conversar com o nosso gestor José Juarez, ele já me passou que vai sair o resto da etapa, o dinheiro já está em conta, e aqui hoje como prova os meninos já estão aqui já, aqui me entrevistando e passando isso aí. uma coisa, uma obra que muito boa, graças a Deus, beneficiou aqui muita gente. E para a gente ver, tem banheiro muito grande, tem uma pia dentro de casa, uma levadeiria fora, como está aqui a estrutura, aqui das coisas que tem aqui, se divide aqui em três, onde tem um canto que cai acesa, aí tem ali um fritador de água que a gente pode depois usar aquela água ali para a gente aguar alguma coisa, porque no tempo que foi feito, esse projeto foi através disso, porque estava na época que nós passamos seis anos de seca, e a gente assim, falando do nosso prefeito, o nosso prefeito tem trazido muita obra aqui para o nosso município, graças a Deus, posso dizer que foi o maior gestor que nós tivemos no nosso município de Irassema, aqui todos os anos, ele não deixa a desejar nossas estradas, todos os anos ele faz, e graças a Deus, nosso prefeito está de parabéns, é por isso que eu apoio Celso Gomes e Evariste, e estou com a vereadora apoiando meu amigo Iacice Silveira, e se Deus quiser, nós vamos ter uma campanha vitriolosa, e aqui eu deixo um abraço a todos, uma boa tarde. Ô Paulino, mas me diz uma coisa aqui, eu fiquei curioso, Gileudo, olha, o banheiro, foi feito, né, antes vocês tinham banheiro, como era a situação de vocês antes de Zé Juarez? Aqui, na verdade, aqui poucas pessoas, porque na verdade todo mundo carente, a gente não tinha como fazer o banheiro, eu mesmo vinha vendo uma luta aí, há um bocado de tempo, e nós não tínhamos conseguindo esse banheiro, e graças a Deus, nessa gestão de Zé Juarez, ele olhou para a pobreza mais carente, e conseguiu, porque na verdade esse banheiro aqui é um luxo, pode-se dizer, um banheiro muito bem estruturado, então por isso que o Zé Juarez está de parabéns, e se não fosse ele, nós ainda não tínhamos um banheiro desse, talvez nós tivéssemos por receber esse banheiro ainda, Paulino, antes de pedir para ir olhar o banheiro, Gisleudo, eu quero que você mostre aqui, onde nós estamos, porque a gente quer falar também, eu queria que ele falasse um pouquinho, do acesso da estrada, enquanto o Paulino vai falando aqui, Gisleudo vai mostrar onde nós estamos, Paulino, nós percebemos que as estradas estão todas muito bem feitas, estamos aqui aproximadamente, segundo os moradores daqui a 1.500 metros de altura, eu não sei ao certo, isso é informações, olha, aqui é o Baixio dos Leonores, é uma região serrana, ainda pertencente ao município de Irassema, eu queria que você falasse um pouquinho das estradas. As nossas estradas aqui, nós moramos a 31 quilômetros da sede do município de Irassema, nós moramos na zona rural, onde você vê que o acesso tem muita quebrada, é de serra mesmo, aí aqui as estradas, todos os anos o nosso prefeito está fazendo, e eu como representante do Baixi, e hoje como representante, como presidente, eu vou ter mais um moral para cobrar, para cobrar lá do nosso prefeito, e ele me falou que, na hora que eu precisar de alguma coisa, que fosse para beneficiar o povo da nossa comunidade, então eu com esse cargo de presidente, eu vou cobrar o que for de melhor para a nossa comunidade aqui, do sítio Baixi e do Leonor. Ok, então agora, Gisleudo, você me dá permissão, a gente vai mostrar o banheiro. E aqui, olha, Gisleudo, com a permissão dele, estamos mostrando o banheiro aqui, que foi construído pelo prefeito, atual prefeito, Zé Juarez, a gente vê que é um banheiro todo padronizado, um banheiro totalmente planejado, são poucas as casas que tem um banheiro desse, então a gente quer parabenizar, claro, ao prefeito Zé Juarez, por essa benfeitoria aqui na comunidade do Baixio dos Leonores. E a gente quer agradecer aqui o Paulino, quer agradecer aqui pelas palavras dele, Gisleudo, ao povo da comunidade, agradecer ao prefeito Zé Juarez, por essa realização, e dizer que estaremos sempre, é, em favor, do bem coletivo, tá, os doidinhos da NET, o Mazinho Maia, o Gisleudo Araújo, hoje na comunidade do Baixio dos Leonores, na cidade de Iracema, os doidinhos da NET, é, com aquele abraço para vocês internautas, curta, comente, compartilhe o vídeo. E aí E aí